Damos início a mais um episódio do POD Elas à Frente de Mulheres para Mulheres. Já quero agradecer você que vem acompanhando esse movimento das empreendedoras de Santa Maria que vem para potencializar os seus negócios. Quero convidar você para nos acompanhar nos canais do Grupo Diário Rádio CDN 93.5 FM assim como também NET Claro 526 e 26 e também tudo que a gente traz dentro do nosso Instagram Instagram Arroba Empreendedorismo em Elas. Gratidão por você estar aqui com a gente. E empreender é um ato de coragem, mas também de amor próprio. É acreditar em seu potencial e assim inspirar outras mulheres para fazer o mesmo. Então seja todas nós essas mulheres que inspiram outras mulheres. E com essa palavra eu quero receber a nossa embaixadora, a Pathy Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Cadê as palmas? Eu não ouvi, Fernanda. Cadê as palmas? Seja bem-vinda. Obrigada. Que delícia estar aqui de novo. Fala um pouquinho para quem está nos escutando, nos assistindo. Quem é a Pathy Rodrigues? Caros ouvintes, sou Pathy Rodrigues, carioca, mineira e gaúcha. Sou influenciadora digital, criadora de conteúdo, modelo profissional e de formação esteticista, graduada e pós-graduada em estética. Mas hoje é o que eu foco mesmo, é no marketing digital, né? E inclusive uma das nossas entrevistadas aqui do POD é a minha parceira. E por receber a nossa parceira, então, empreendedora, a Daniela Clima. Seja bem-vinda, Dani, ao nosso POD, mais uma vez, né? Mais uma vez. Já está ficando... Já está... A sócia do POD. A sócia do PODCAST. A sócia do PODCAST. Então é uma honra estar aqui mais uma vez, né? Terceiro PODCAST. É o terceiro, né? Terceiro PODCAST. Segundo pela Clube Morena Rosa. E hoje a gente traz uma proposta toda diferente, né? Na tua fala. Hoje a gente... Quem quiser saber quem é a mulher, Daniela Clima, tem que assistir os PODs. Tem que assistir os PODs. Quem quiser saber como que surgiu a Atena, tem que assistir o primeiro POD. O primeiro POD. Aí a gente vai falar um pouquinho da marca, né? Da Clube Morena Rosa. Como que ela vem, qual é que... As marcas que compõem, qual é a essência. Mas antes de nós começarmos, eu vou te entregar um presente. Um da Miss dos Olhos. Um blend personalizado com olhos essenciais. Que bom, porque o meu já estava quase acabando. Viu? Eu só chamo vocês aqui para entregar. Porque eu sei que os blends... Acaba. Eu controlo tudo que eu dei de presente. Hoje a gente trouxe, né? O blend com óleo essencial de jasmin. Que é o óleo essencial... Pode emprestar para a Paty. Que é o óleo essencial que é o aroma do movimento. Porque a flor jasmin é o nosso símbolo agora. Então a gente é a nossa marca. Agora além da nossa marca, nossa simbologia, a gente tem também... O aroma personalizado do empreendedorismo e elas que é o jasmin junto com a lavanda, né? Ele vem trazer todo esse empoderamento feminino, melhorar as conexões, a comunicação, trazer foco. E aí se você quiser saber mais sobre óleos essenciais personalizados, é só seguir o arroba mich.milani, que sou eu. Ou o misto dos olhos, né? Como eu sou conhecida. Que eu sou enfermeira, aromoterapeuta e realizo, confecciono com todo amor e carinho esses... Opera milagres com óleos essenciais. Opera milagres, esses produtos, né? Para colocar na sua rotina. E eu queria que você trouxesse para a gente. Então, como foi para ti, né? Agora nessa última edição a gente viu tantas mulheres lá dentro da clube. Fazendo todo um movimento de utilizar a Clube Morena Rosa. E ter um olhar diferenciado para a Clube Morena Rosa. E saiu até um slogan que a Clube é para mim. Então, como foi ter isso e viver isso? E eu sei que isso vem muito com o propósito da marca. Eu quero que tu fale um pouquinho para a gente. Temos a nossa essência. A gente sempre acaba buscando uma empresa ou uma marca que tenha o mesmo propósito que nós, que a gente. E a Clube foram alguns meses de namoro, até a gente noivar e até virar um casamento. Que é hoje eu ter a franquia das três lojas. E a Clube, ela é muito isso. Ela é muito, é para a mulher, é para nós. Só que ao mesmo tempo, ela cria, de certa forma, alguma distância. Isso foi o que eu percebi nesse movimento agora, né? Nesse último que a gente estava. Muitas mulheres sabiam quem era a Clube. Sabiam onde estavam. Mas ao mesmo tempo achavam, ah, a Clube não é para mim. Não é para mim. Não é para mim. Não é para mim, porque é aquela loja. Ela é linda, ela é bonita, né? Ela tem todo um status. Só que a Clube é assim. É para cada uma de nós. Porque a Clube tem, ela não é uma única loja. Ela é uma loja que tem cinco marcas. Cada marca com uma essência diferente. Com um DNA diferente. Com estilos diferentes, né? Então ela é para mim, ela é para ti, ela é para ti. Ela é para minha mãe, para minha avó, é para minha filha. Então a gente pega desde a adolescência, das pequenas, até todas as gerações. De estilo, de tudo. Você pega uma jovem de 15 anos. Eu achei genial essa. E eu falo sempre isso, que para mim, Clube Morena Rosa era um clube de mulheres, né? E eu olhava nas redes sociais e eu pensava que eu faço o passo para fazer parte, né? Desse clube. Será que tem que pagar? Tem que se associar. Eu pensava muito isso. Será que tem que ser morena? Será que tem que ser morena? Morena Rosa. E tu não é a primeira. Já teve mais gente que falou Clube. Mas por que Clube, né? A Clube é justamente isso. É porque ela reúne cinco grandes marcas. Cinco marcas diferentes. Então é um clube de mulheres, um clube de marcas, porque é numa única loja. Por isso o nome Clube. Justamente com o aspecto de reunir para ser mais intimista. Sim. E na verdade trazer bem isso, né? E trazer a essência de cada mulher, conforme cada marca, né? Cada marca. Que aí a gente vai ter ali as marcas, né? Traz o DNA de cada marca, né? Cada uma tem o seu DNA. Cada uma tem a sua característica. Eu sempre brinco que a Morena é... O grupo Morena Rosa e as marcas são cinco irmãs. A gente é tudo... Somos da mesma família, mas cada uma tem o seu temperamento, tem o seu estilo, né? Tem a sua forma de ser. E dentro da Clube não é muito diferente. E eu acho sensacional, porque numa loja só, poucas lojas proporcionam isso, assim. De você encontrar... Eu, por exemplo, a gente tem vários estilos predominantes, né? A gente tem... São sete estilos aceitos hoje universais. A gente tem um predominante, o secundário e o terciário. E a gente sempre tem mais de um estilo. E ali você encontra aquele casual. Se você for clássica, tradicional, tem também. Se você for mais sexy, tem também. Realmente é muito completo. Tem todos os estilos ali. Exatamente. E você consegue achar os seus... Pelo menos três estilos de você ali dentro da loja. E, na verdade, o que acaba... A Clube acaba proporcionando que eu vive isso, eu posso dizer, é essa coisa. Por ter várias marcas com o seu DNA, tu jogar, tu transitar entre uma marca e outra. Às vezes, tu pega uma coisa do teu estilo, da tua essência, e ousa com uma coisa que tu nunca tinha pensado, imaginado usar, né? E aí, isso veio muito da minha primeira vez que eu fui lá no provador, escolhi uma roupa e tu disse muito isso pra mim, né? E eu nunca esqueço de que... Ah, eu também não tinha... Eu queria sempre usar só o que era da minha essência, o meu estilo. Mas, através da Clube Morena Rosa, eu comecei a ousar e me permitir fazer essa variação de essa versatilidade. E isso eu vejo que a Clube tem, que é a versatilidade da moda. É essa a proposta das cinco marcas, né? Tu vai lá com o teu estilo. É justamente o que tu falou. Chegou a Miche lá dos olhos. A Michelle Milani provou uma roupa. Isso não é pra mim. Essa não é a minha essência. Qual é a marca aqui que é o conf que tem as conf? Todas tem. Todas tem o lado conf. Mas aquelas últimas que eu tô adquirindo agora que eu peguei... A Zinco é bem conf, né? Morena Rosa, Maria Valentina... Tá, que foi os dois abrigos e o abrigo que ele bordou com uma flor. Esse é da Maria Valentina. Ah, e você ficou com esse? Meu Deus, você vai ter que me emprestar. Eu sou apaixonada com a Maria. Ou seja, elas são os moletons da Morena, meu Deus. Não, tu coloca, ele te abraça. O meu filho é um uniforme, assim, nos meus stories não saem mais. Ao mesmo tempo é um perigo. Ao mesmo tempo é um perigo, porque é uma roupa que tu coloca, ela é tão boa. Você não quer tirar. O que tá fazendo? Não. Tão confortável, tão quentinha, que tu não quer mais trocar. Tu lava, já quer, já quer, se capra já tá de novo. E vira farda. Vira farda. E hoje em dia tá tão democrática a moda também, que tu pode usar um look conf, dependendo do outro look, daí tá aqui a Paty também que estuda moda, que conhece moda, pode dizer, que tu consegue jogar dentro do teu estilo, formar vários estilos diferentes. É isso que ela falou. Sim, mesmo. E as marcas, elas se complementam muito nisso, né? Sim. E quando a gente for falar, pensar em cada marca, né? Então, assim, do DNA. A Morena Rosa, qual seria a essência dela, assim, pensando em Morena Rosa? Porque dentro da clube Morena Rosa tem a marca Morena Rosa, né? Tem a marca Morena Rosa. É mulher brasileira. Tá. Ela foca muito dentro da mulher brasileira, muita estampa, muita cor, muita vida, né? Nós somos vida, nós somos alegria. Então, a Morena é muito isso. Tá. A Zinco? A Zinco é uma roupa mais jovial, né? Aquela mulher mais aventureira, assim, que gosta de botar uma mochila nas costas e descobrir o mundo. Fazer uma trilha, fazer uma caminhada. A gente diz ainda que é a mãe da adolescente. Sabe quando tu tem uma adolescente em casa, tu quer fazer os rolês com a filha? Que troca a roupa. Que troca a roupa. É, tu quer ir pro cinema com a filha, com as amigas. Então, a Zinco, ela traz muito essa pegada. Tá. E aquelas roupas que vocês têm de ginástica, de quem que é? É da Morena. É da Morena. Então, a Morena Rosa, além da malha, como a gente chama, né? Que é o normal, ela tem o jeans, que é muito forte. Maravilhoso. Dentro do grupo Morena Rosa, o jeans, nas cinco marcas, ele é muito forte. Muito forte. Aí tem a Fitness, que é a Moda Academia. E tem a Shoes, que é... Shoes não, desculpa. A Shoes a gente tirou fora. A Beach, que é a Moda Praia, que é muito forte dentro da marca Morena Rosa. A Beach, a Beach é muito linda. Tem o maiô lá, branco, maravilhoso. É aquela coisa de resort, de milionário, sabe? É, milionário. Comprar aí pra... A Moda Praia, tem clientes que entram lá na loja e dizem, faz cinco anos que eu comprei um biquíni, eu não aguento mais usar esse biquíni. e eu preciso de um novo. Aham. Então ele é... É pra dizer que eu vou comprar meu biquíni pra próxima praia lá. Já sabe, é onde? Não, e os maiôs, os bóris. Meu Deus do céu. Não, o maiô, é. É o corpo pra usar o maiô, que o maiô perfeito aparece, né? Amiga, o corpo é aquele que a gente tem. Isso aí. Mas você sabe que as roupas da Morena Rosa parece... Eu não sei. Eu já tive essa sensação quando eu comprei. Tem muitas mulheres que falam. Parece que a própria roupa te abraça, né? Ela emagreia, emagreia. Ah, com certeza. Mas é o corte da roupa, né? É isso que faz a diferença na hora de te vestir. É verdade. E falou muito assim. O caimento é absurdo. O caimento, né? Muito isso. A Maria Valentina. A Maria Valentina é aquela mulher mais... Elegante, sensual, a empresária, digamos assim. A mais madura. A mais madura. A mais madura. Que tu usa o mesmo look pra estar em casa, pra trabalhar, pra ir pra um happy hour de noite. Ela traz muito alfaiataria, né? Alfaiataria, mas é da... E a Lebon? É Lebon? A Lebo. A Lebo. A Lebo. 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 A Lebo, eu digo que é a irmã mais radical do grupo. Ela é a criativona. Ela é a criativona. É a tia criativa. Aquela calça verde que eu usei uma vez, é da Lebo? Aquela calça. Toda folha verde. Ou é que ela é morena rosa? Não, é que ela é Lebo. É Lebo. Com estapa de ouça verde. Não, não. Uma verde. Ah, assim, cargo. E ela é cargo. Isso. Ela traz... Ela tem muito uma pegada dos anos 60, assim, 70, sabe? Eu vou ter que dar uma pegada nas minhas fotos que eu tenho lá pra botar cada marca o que que é. É. A Lebo, ela usa muito, assim, o decote com fenda, transparência. E é a que mais aposta, se eu tiver errada, em estampas radicais, assim, diferentonas, né? É, porque é a única que... É a única que... Das cinco marcas, é a única que sai um pouquinho da linha. Por isso que eu digo que é a irmã mais radical, né? É aquela que sai um pouquinho do... Tá. E a Iodice? Ah, minha favorita. My favorite. My favorite. Esse é meu nome. A Iodice é muito maravilhosa, gente. Eu sou muito fã da Iodice. A Iodice, ela é a irmã adotada, como eu digo. Esse meu é Zinco. Por incrível que pareça, a Zinco deu uma pegada, uma calça cargo, né? Sim. E o casaco morena rosa. Morena rosa. Então, a gente consegue jogar. A Iodice, ela é aquela mulher mais contemporânea, né? Versátil, tu usou as palavras... Fashionista. Fashionista, tu usou as palavras certas, né? Ela é muito cosmopolita, moderna. Eu falando, né? Porque ela é minha favorita. A Iodice é sofisticada. É sofisticação. Olha que linda na tela. Fashionismo ali, ó. Então, já mostra. Olha ali, já mostra aqui. Olha aquele laço. E ela traz aquele vestido preto, então, que ela usou no vestido, no desfile, a Silveira. É a Iodice, então. É a Iodice. Com a flor aqui, que tinha a opção de tirar aquela flor aqui, né? Aquela ali é a mesma opção. Tu consegue tirar a flor dela ali, que é o cinto, jogar no ombro. Aquela flor, tu joga em diferentes partes. Quem tá nos exportando no rádio, eu já convido, né? Na Rádio CDN, já convido em ir lá no canal do YouTube e assistir também. Porque daí vocês vão conseguir ver o que a gente tá assistindo na tela aqui, né? É verdade. As imagens. Inclusive, o meu vestido da capa da Persona, da nossa capa de pidorismo, é da Iodice. Olha como que ele tem um recorte maravilhoso. E o seu também é... O que que tu tá também é Iodice? Ah, o dourado. O dourado. O dourado é Iodice. Você vê que é uma alfaiataria, mas olha como que é fashion. O tecido, a cor, né? A Iodice, ela é muito tecnológica. Ela estuda muito a tecnologia dos tecidos. Então, assim, ela sempre trabalhou com tecido 100% natural. Só que hoje em dia... Tá difícil. É, hoje em dia tá difícil, né? Custo, benefício em questão de trabalhar com 100% natural. Então, ela aposta muito em tecnologia de ponta. Então, tu vai ver que são tecidos nobres, com uma tecnologia bem alta em cima e que faz com que o preço desse tecido tenha um valor mais atrativo. Que não encareça tanto. Não encareça tanto. Porque ele fica acessível, né? Lembra aquele do próprio desfile mesmo que tu olhou tanto o conjunto que a Gleza usou? A Geisa usou. A Geisa usou. O de... Parece um cetim, né? Parece um cetim. Aquele é tecido 100% tecnológico. E tu olha... Muito. Que tem uma durabilidade incrível. Verdade, bem bonito mesmo. E aí a gente acabou levantando, né? O hashtag que a Clube é pra mim, né? E aí a gente levantou isso na última edição porque realmente as mulheres ali tão diferentes puderam dentro da sua essência, né? Se encontrar lá dentro e se vestir pra fazer o tanto outdoor quanto a capa de revista, né? E foi bem alinhada o que a Clube é. Foi bem alinhada o que ela é. É tu chegar lá e encontrar a tua essência, vestir. Tu tem que se sentir bem. Principalmente se sentir bem dentro da roupa que tu tá vestindo, né? Não adianta tu chegar lá e vestir uma roupa e não... Tu não. Não, e não só as roupas, né? Eu tenho bolsa, sandália. Gente, as bolsas, os óculos. Tudo muito lindo. Agora os calçados não vão mais em vestir tanto, né? Os calçados por enquanto não. Mas são maravilhosos. Desde o ano passado foi dado um tempo, eles tão procurando novos fornecedores pra trazer um calçado de qualidade, principalmente com conforto e preço. Então eles pediram pra dar um tempo. Os acessórios, as bolsas e cintos continuam. E são bem fortes ainda. Mas aqui em Santa Maria é forte a procura da bolsa e acessórios? Aqui é, tanto que a gente ficou um tempo sem, né? Porque logo chega e sai. E aí até vir a próxima coleção, até chegar um pouquinho, ela demora. Que eu, na verdade, acabei sabendo que tinha bolsa. Um dia que eu fui na loja e eu peguei uma bolsinha pretinha que eu amo, que é super básica, assim, que eu uso bastante. É bastante procurado e os cintos também, né? Toda a parte de cinto, de acessório pra compor o look também é... O que eu acho mais incrível é porque realmente são peças que você vê que alguém pensou, alguém criou, sabe? Não é aquele copia e cola do mundo da moda que você encontra em todo lugar. Eu fico assim, assim, boba de ver como que é diferente. É uma peça exclusiva, você não vai ver. Você pode ver, sabe onde? Na televisão, as artistas usando. Você vê esses eventos, você fala lá, tá de Morena Rosa. Mas, assim, a exclusividade de ter uma peça que você faz... Gente, criaram essa peça exclusiva. Pouquíssimas pessoas vão ter. E você não vai se deparar numa festa com outra pessoa que tem aquele cinto, aquela... E são muito diferentes, né? Sim, é verdade. É incrível. Agora, no quadro, né? Experiências e Sabores, a gente vai, então, convidar vocês, as convidadas, pra experienciarem o chá da imortalidade. Opa! Que é a kombucha, né? É o que é conhecido. Tem esse nome? Não sabia também. Tem a tradução de kombucha. Gente! Ele é conhecido como chá da imortalidade. Isso nos países, né, orientais, porque lá a bebida, ela é... O Kato Shima. A bebida lá, ela é muito comum, né? Na rotina, né? Dos povos orientais, porque eles fazem toda uma rotina de autocuidado através do uso. E daí ele é considerado o chá da imortalidade, né? Sendo que Ian, né, que é o nome das nossas kombuchas, da nossa patrocidadora, Ian Kombucha. Sendo que Ian, vou segurar a garrafinha pro Fernando poder focar. O Ian é o som do chacra cardíaco. O nosso processo de produção conta com um toque único. Nossos sabores são pensados ao encontro das nossas emoções. Por isso que cada garrafinha tem uma palavra, né? Porque tem a ver com as emoções que a gente sente. E aí, pra conhecer mais, a nossa patrocinadora, né, das bebidas, é só seguir Ian.combucha. A minha aqui, por exemplo, ela é morango e manjericão, que a palavra é autoestima. E aí aqui, olha só, polpa de morango, manjericão. Então, que é, né, chá verde, polpa de morango e manjericão. Aí vocês também vão ter atraso, o que é cada uma. A minha é de guaraná e chá preto, é energia. Eu adorei. E atraso, né, energia para o dia com guaraná e chá preto. O propósito da Ian é promover o bem-estar holístico com produtos que fazem bem para corpo, mente e alma. Eu achei linda a estética, a garrafa. Não, e vocês veem, né, gurias, ó, livres de glúten e produtos de origem animal. Que aí a gente até tava fazendo detox, né, que não podia glúten. Tá aqui, agora já dá pra tomar, né? Já dava pra tomar, gente. A minha é bem-estar, com garrão, maçala. E aí é água, chá verde orgânico, noz moscada, cravo, cardonomo, canela, pimenta do reino, açúcar orgânico residual. Bem bom pra quem tá num detox, ó. É bem ótimo. É só rodear. Rodeia. Vamos ver se tu conseguiu, senão eu abro pra ti. E aí, na hora de tirar, né, que às vezes pode cuidar pra não... Vamos brindar com a garrafinha pra te abrir o canudo dela e a gente já brinda. Gente, eu achei sensacional. Que bebe linda a garrafa. E aí, falando, né, gurias, são empreendedoras de Santa Maria, né? Que máximo. São três terapeutas que produzem, elas mesmas produzem. Tem o site também, da Ian Combusti, então pode entrar lá. Na Bill vai ter o site. Daí, conforme você faz um cadastro, você pode comprar por... Por ser cliente VIP e comprar com desconto, né? Sim. E a gente não conhece, não conhecia, né? Como a gente tem gente boa aqui. Eu nunca tomei e tô boba de... São mulheres que fabricam... São três mulheres terapeutas que... E aí, por isso que traz a cor, traz a palavra, traz a questão do ingrediente, né? Tudo tendo essa união, né? E essa harmonia. As terapeutas que trabalham com ela. Vamos brindar aqui sucesso. Ah, um brindinho sucesso. Vamos ver se vocês gostam do... Ai, pera. É uma delícia, eu gosto bastante. Eu nunca tinha tomado combustível. Também nunca tinha tomado. Eu não sabia nem o que era. Chá da imortalidade, amiga. Chá da imortalidade. Tem gosto de um chá. Tem gosto de um chá levemente gaseificado, né? Eu adoro. Gostei. E eu já coloquei. Eu tô curiosa pra provar de vocês depois aquela. Eu também. E eu descobri que ela é pertinho de casa, né? Então vai ser bem bom. Bem pertinho. Fica ali na Tuiuti. Próximo à Duque. Na esquina quase. Esquina com a Duque. Fica ali o local dela. Só que, claro, sempre é muito bom a gente... É sempre muito bom a gente mandar um WhatsApp pra elas antes e combinar a retirada, porque elas produzem por semana, né? É uma produção que tem todo um tempo de fermentação, tem que ter todo um preparo diferente pra produzir a combusta. Demora um pouquinho, né? Uhum. Uma delícia. E aí, diante, né? Desses sabores, a gente continua aqui com a Dani, então a nossa convidada de hoje. Vamos falar um pouquinho agora como que tu consegue, né, Dani, hoje nessa rotina tua de empreendedora, se dividir entre os livros da Atena, né? Tu está à frente também da Atena, que é uma empresa familiar. Tu já contou pra gente. A gente não vai falar mais nada, porque você tem que assistir o podcast. O podcast. Onde tu conta de onde surgiu a Atena. Mas já quero dizer pra você que está escutando que a Atena, ela era aquela livraria, lá da 24 horas, revistaria. Era uma banca de revista. Uma banca de revista, lá da 24 horas. Mas se você ficou curioso, quer saber mais sobre essa história, acompanha o nosso podcast lá no nosso canal do YouTube, pode ir lá atrás da frente. A gente conta tudo lá na primeira edição, quando a Dani veio contando pra gente sobre a Atena. E aí, como que é, né, fazer essa relação entre livros e moda? E como que tu consegue hoje manter essa conexão entre dois nichos tão diferentes? Com muito apoio. Não, a Atena é, na verdade, as duas, né, é uma empresa familiar, então a gente tem muito apoio, a gente se ajuda muito. Eu sempre fui uma aprendiz, né, nata desde criança, então quando a gente colocou Atena foi todo um processo de aprendizagem, aí tu já está no mundo dos livros, então é tudo muito mais fácil. Hoje, graças a Deus, Atena está bem consolidada no mercado, né, e estar dentro do movimento lá na primeira edição me mostrou muito isso, eu não tinha essa noção do quanto Atena era querida aqui dentro de Santa Maria. E a Atena não é uma franquia. E a Atena não é uma franquia, não é uma loja de fora, ela é daqui de Santa Maria, nasceu aqui, né, e isso foi muito gratificante pra mim no primeiro podcast, que vocês vão assistir lá, de ter esse retorno do quanto ela é querida e do quanto ela está consolidada. Quando eu decidi optar por ter uma franquia, e eu disse que foram meses de namoro até conseguir casar com a Morena Rosa, teve todo o apoio familiar por trás da Atena, né. Então, o que ela tem que ver muito hoje com a moda é a aprendizagem, né, eu estou sempre nos livros em busca de aprendizagem, estou sempre, eu tive que aprender tudo no mundo da moda de novo, e dentro do varejo, dentro do empreendedorismo, porque vender livros é uma coisa, vender roupa é outra, é diferente, são dois nichos completamente diferentes. Hoje, o que eu faço na Atena? Eu sou responsável pela compra de material escolar, essa é a minha função dentro da Atena hoje, mas específico, lógico, a gente, como empresa, decide num todo. E os livros trazem muito isso, eu estou com um projeto novo, eu quero trazer muito, linkar mais a literatura com a moda, estou tentando descobrir como fazer isso, mas mais como projeto pessoal mesmo. Mais como Daniela Clima mesmo, né. Mais como Daniela Clima mesmo do que, né, só Morena Rosa ou só Atena, porque esse é o meu universo, essas são minhas duas grandes paixões, né, livros e... E a moda é uma paixão recente, né. Você não amava moda, não era entusiasta do tema, né? Não, não. Pra mim, moda, pra ser bem sincera, era algo meio que superfluo. Moda era aquilo, são as tendências, né, ah, eu que tá na modinha hoje é o que eu vou usar e pronto, eu nunca fui muito ligada a isso. E quando você escolheu a moda, você pensou em sapato, que também é moda, você pensou em acessórios, você pensou em outros nichos ou foi direto em roupa? Eu não pensei em moda. Quando a gente decidiu colocar, diversificar o negócio, né, a gente começou a procurar franquias, porque ter uma empresa própria, ela tem, tudo tem um ônus e um bônus, né. Então a gente pensou, a gente já tem Atena, que demanda, né, um trabalho bem grande, uma energia bem grande, pra nós colocar um outro negócio, vamos procurar uma franquia. Porque ela já te dá um modelo de negócio pronto, né, ela já te dá tudo estruturado. Então era só trabalhar. E aí a gente começou a procurar várias franquias. Então de nichos distintos ou sempre na moda? Não, de nichos distintos. Café, cafeteria. Cafeteria até foi algo que a gente já conversou e tudo, mas... Eu super combinaria, botar uma cafeteria, livraria junto, já... Mas não, a gente já teve, né. A gente já teve. A gente já teve e não deu muito certo. Então eu digo, não, a parte de... Porque a parte de alimentação, ela também, ela é... É bem. Ela exige muito, muito mais de qualquer outro negócio. Então, a alimentação não era de fora, mas a gente viu de cosméticos, viu perfumaria, a gente viu... Eu tava namorando entre duas, era a Morena e uma outra marca que era calçado só infantil. Olha só. É. O que foi definir pela Morena foi justamente... Eu fui estudar o que que era uma franquia, como é que a franquia devia ser, né, e... De tudo que envolve essa... De tudo que envolve a franquia e dentro de todos os princípios e os valores que a gente colocou, a Morena Rosa foi a que se enquadrou, né. Foi a que deu... O match, como se diz, né, deu... E falando de empreendedorismo, a gente faz parte de um grupo que fala disso, é tão importante linkar valores com a franquia e o franqueado, né. Claro. Porque, gente, é uma conversa, é um casamento, como você disse. É uma conversa ali por muitos anos. Pra vocês terem uma ideia, a Morena Rosa, ela é também um grupo familiar. Todos os... Né, eles são... Eles começaram, na verdade, entre irmãos, começaram numa Kombi vendendo moletom. Olha isso. Né, então, o conf é essência da Morena Rosa. Por isso que a gente chama os moletons, amiga. Isso, tá aí, ó. Ela tem um desde o ab início, ela tem a versão original. Eu tenho o primeiro moletom. O lindo. O primeiro moletom da Morena. Por isso que a minha moda preferida, vocês podem, inclusive, por Morena Rosa, mandar todos os confs pra vocês, pra gente usar. Pra provar. Pra gente provar, né, vamos mandar esse recorde pra eles. Vamos mandar. Pra gente pedir, Morena, mande moletons pra gente. E aí, isso foi uma das coisas também. É uma empresa familiar, né. O pai, a mãe e os filhos que estão lá direto. E a gente sente isso quando vai lá. A gente foi pra Cianorte, conhecemos a fábrica, conhecemos eles. Então, eles são pessoas tão simples, tão acessíveis. Porque tu olha assim, poxa, uma grande marca, parece que são aquelas pessoas distantes. E a gente sabe que tem muito isso. Tem. O que mais tem. Às vezes, nem é grande marca, né. É uma marca pequena que já acontece isso. É verdade. Então, foram tudo... A história deles, o crescimento, a trajetória. Tu chega lá dentro da fábrica, tu não vê uma pessoa triste. Tu vai conversar e é todos com um sorriso no rosto, sabe? Então, a gente acaba sentindo a energia deles. É aquilo que a gente fala. A energia chega antes da gente, né. Dentre tantos outros fatores de administração, de negócio, esse foi o que mais... E sem falar a convivência depois que fecha o seu acordo, né. Tem umas que a gente sabe que é difícil, que mais joga par de terra do que ajuda, né. É, eu ia falar pra vocês isso. Eu que tô em contato com diversas empreendedoras de Santa Maria, né, fazendo café e tentando a gente fazer essas parcerias divinas pro movimento, a gente vê uma grande diferença, assim, daquela franquia que é mais acessível, é mais aberta pra novas propostas e aquela que não, ah, tem que ser ou a UBA bem certinho, ela não aceita nada novo, nada que diversifique, que nada, nenhuma ideia inovadora, porque não vem, não faz parte do que o grande centro da onde vem a ideia faz parte, entende? E aí o quanto isso às vezes prejudica aquela empreendedora, porque às vezes a minha forma de me divulgar em Santa Maria é totalmente diferente, aquela marca, do que lá no Rio, do que em São Paulo. Eu tenho três lojas da Morena. Cada cidade é um jeito diferente, é uma demanda diferente. É uma demanda diferente, porque o público, a sociedade, o público se comporta de uma maneira diferente. E quanto uma franquia, ela tem que ter esse olhar. Ela não vai poder colocar aí, ter as mesas, exigências até de meta, de venda, pra Santa Maria, que um consumo é do jeito, e de repente pra São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, grande centro, é outra forma de consumo, outro jeito de olhar a moda também. Tem o olhar, o jeito de tu olhar a moda é diferente, decorrindo a região, né? Ah, com certeza. Eu sinto isso, muito de Belo Horizonte. Eles pegam de norte a sul, né? Tem, inclusive... Tem Minas, né? Tem Minas, tem todo... Então, não tem como tu olhar como se fosse uma única empresa. Uma única empresa. Uma única forma de trabalhar. Mas ainda tem franquias que olham assim. Ainda tem franquias que olham assim. Eu vejo muito isso. Que é muito enrijecido, né? Não é maleado. Isso. Nem no tratar e nem na abordagem do marketing mesmo. Isso. O marketing mesmo do local. Não vê isso, não tem essa visão de fazer o marketing. Ah, é uma franquia ok. A gente tem as coisas que tem que seguir. Mas pra Santa Maria, como vou entender aquele mercado ali? Como ficaria melhor aquela loja, naquele mercado, a divulgação? Porque às vezes, ah, colocar uma divulgação que nem coloca no Rio, não vai mais ter sentido aqui. Não. Né? Pra quem é daqui. Então, eu vejo muito isso. E ainda continuando nas experiências e sabores, a gente vai receber agora a gastronomia, proporcionada pela Bliss Coffee Underline Eventos. Elas são nossas patrocinadoras dessa edição. A Vanessa, a Karen Lia e a Flávia são três amigas que da amizade transformaram, né? Como um empreender, né? Então, a Bliss tem o significado de bênção, felicidade, alegria e êxtase. Por isso, buscamos estar alinhadas com a nossa marca, entregando leveza e alegria nos eventos contratados. Aí, hoje, ela trouxe tanto uma opção salgada pra gente, como uma opção doce, pra gente saborear. Eu quero que vocês experimentassem, experienciassem, experimentassem, pra ver o que vocês acham. E eu vou só ver o que a Vanessa me mandou hoje aqui, que ela sempre me manda bem fresquinho, que ela vai enviar, ela produziu agora de manhã. Então, ela mandou dez enroladinhos de nata assado de tomate e mozzarella, que são os enroladinhos, e pastéisinhos de nata assado com abacaxi. Já amei. Esse aí é o doce, e o enroladinho é o salgadinho. O que vocês acharam, gurias? Então, pra conhecer mais as meninas, né, e apoiar o empreender delas, porque elas começaram agora na cidade de Santa Maria, são novas aqui, como eu digo, né, e nada melhor do que a gente tá apoiando, segue nas redes sociais. Então, a Vanessa, a Karen Lia e a Flávia. Meninas, parabéns. Tô experimentando de abacaxi, que delícia. Tô todo salgado. Aquela massa caseirinha, né, parece que... Massinha de vovó, assim. A Vanessa, que é a... As três trabalham juntas, mas quem mais é responsável pela culinária mesmo é a Vanessa. Os bolos que ela manda pra gente também, né, gurias, né, a Pri e a Carol que estão aqui. E aí, pra apoiar o empreender delas, a gente convida todos vocês agora, para o que tá fazendo e já segue o arroba BlizzCoffeeUnderLineEventos. O coffee é com dois Fs e dois Zs no Instagram. E aí, pra dar uma força pras meninas, que bom que vocês gostaram. Eu amei. Toda semana elas mandam uma novidade pra gente. Eu amei a massa, porque, gente, tudo que leva recheio, o pessoal às vezes fala assim, Ah, vou fazer uma massa pesada e ela é levinha, né? Mas a massa é levinha. A massa é levinha. Eu vou te falar que eu comeria até sem recheio. Tão boa a massa. Tudo, né? Bem trocante mesmo, Paulinho. Fica à vontade, gurias. E a gente resolveu separar a culinária, porque entrava a combustida e entrava a culinária, e não conseguia comer direito nenhuma e nem outra. Nem provar. É tanta coisa boa que tem, que elas mandam pra gente. Elas vão estar com a gente aqui no último episódio dessa temporada, falando um pouquinho de toda essa gastronomia que elas estão mandando pra gente e estão nos presenteando, né? Com essa culinária tão saborosa. Dani, tá mastigando? Mastiga aí. Eu também. Através, né? Dessas conexões que surgiu no empreendedorismo e elas, principalmente. Vou falar um pouquinho do empreendedorismo e elas, porque é onde a gente se conheceu, né? A gente não se conheceu. E quem trouxe você foi a Pathy, né? A Pathy é embaixadora da marca também, da Clube Morena Rosa. Assim como a embaixadora do empreendedorismo e elas. E ela que acabou falando um pouquinho do movimento pra ti. E aí a gente se conectou. E aí tu tá aqui com a gente nessa caminhada. Através dessas conexões, surgiu alguns projetos, né? Que a Clube... Hoje a Clube faz junto. Traz um pouquinho também da Atena, junto nessa nossa nova fase. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente desses projetos, que é o Papo Deprovador e o Esquadrão da Imagem Pessoal. Então, são dois projetos meus, né? Pessoais. E Daniela. Mas que a gente acaba linkando as duas empresas. Começou com uma brincadeira. O Papo Deprovador. Junto com a Michelle e Milani, lógico. Esses dias... Eu tava... Tu tava lá junto também, né, Pathy? Eu achei que quem tinha criado fosse a Lu, porque ela deu ideia do sexo indecínio, não sei o quê. Na verdade, assim, a Lu... Mas foi antes, então. A Lu deu uma ideia de fazer alguma coisa lá. De a gente sentar e conversar. Mas ela não tinha falado de live, nada. Simplesmente de reuniões pra sentar e conversar sobre o mundo feminino. Aí, aquele dia, quando eu tava catando as fotos pra colocar aqui, eu achei, eu encontrei a foto de quando iniciou o Papo Deprovador. Então, estávamos nós três, mas a Ká... Isso, eu me lembro que ela tava, eu me lembro de que eu falei. E daí a gente começou a conversar umas coisas, e a gente falou, ó, Papo Deprovador. Eu falei, vamos fazer um quadro disso. É verdade, agora que eu lembrei. Tu lembra que a gente chama... Aí eu chamei a Lu, disse ao aluno, nós tava conversando, surgiu tal coisa, ela disse, vamos, Dani, é agora? Quando que vai ser? E aí, então, surgiu a questão do Papo Deprovador também. Verdade. O que é o Papo Deprovador? Por que Papo Deprovador? Porque, literalmente, a gente fica dentro de um provador e conversa sobre tudo. É, dentro do provador é... Gente, o que vence o provador em lugar de fofocar é banheiro de boate, banheiro de barro. É, é, é provador de loja, é isso. É provador. E agora, todas as quartas-feiras de tarde... Todas as quartas-feiras. Agora eu botei ela no compromisso de tornar o negócio mais, assim, profissionalizado, desafio. Comigo é tudo desafio. Mais um, mais um, né? É, deu aí que ela topa. Eu falei, pai, eu falei... Ela topa tudo o que eu falava. Agora, Dani, vamos agora unir as mulheres que vêm no podcast, as patrocinadoras, as empreendedoras patrocinadoras, e linkar com o Papo Deprovador para quem quiser, né? E já está com uma lista bem grande. Já tem pessoas fora do empreendedorismo que querem participar do Papo Deprovador também. São outros projetos da Atena, que daí a gente vai conseguir vincular os dois. E é isso. Todas as quartas-feiras, a partir das 15 horas. Então, é uma live ao vivo. Pelo meu Instagram daí, né? Que é a Daniela Clima. Por enquanto, ele está desvinculado das lojas, né? Mas é isso aí, ó. Dentro do provador. Mas ele traz assuntos tanto de moda quanto de... Eles trazem de moda sobre o dia a dia. Na tela a gente está vendo a imagem ali do Papo Deprovador, né? A gente fala sobre maternidade, fala sobre autodescoberta, sabe? Autoconhecimento. Estilo pessoal. Mudança desses estilos, né? A gente relembra coisas lá da infância. Com a Lu foi muito isso, né? Ela trazia coisas lá da adolescência. E aí, sempre nas quartas-feiras, às 15 horas, o ao vivo, né? O ao vivo. Daí, depois, fica salvo no Insta lá também. Então, pode acompanhar, olhar as próximas. Amanhã tem, às 15 horas, né? É, sim. E aí, lembrando, né? Lembrando que o Papo Deprovador não tem nada a ver com o Empredorismo e Elas. Ele é um projeto da Dani, da Daniela Clima, que traz para unir as duas marcas. A Atena e a Clube Morena Rosa. Mas, claro, que a gente aproveitou essa ideia para também levar nossas empreendedoras para lá. Então, é sobre isso. A gente está sempre... É sobre a gente estar em movimento. Conexão é isso. É sobre a gente estar em movimento, né? Que nem, às vezes, falam para mim, né? Ah, Miche. Mas, agora, tu é idealizadora do Empredorismo e Elas. Mas, aí, tu não pode participar de... Tu não vai mais participar de nada que tem na sede. Não! Agora que eu tenho que participar. Porque eu tenho que estar em contato com as empreendedoras que estão nos outros projetos para que elas conheçam o nosso projeto. E, se fizer sentido para elas, elas também podem estar aqui e estar lá. E estar lá. Assim como a gente tem várias empreendedoras que estão aqui conosco nessa edição. E também estão em outros locais também. E é sobre isso. Porque tem público para todo mundo, entende? Se eu unir do feminino no empreender é para ampliar, abrir portas e uma elevar a outra e motivar a outra, eu acho uma estupidez você achar que faz parte de um grupo e não pode fazer parte de um grupo. Porque não é sobre escolher lados, não existe lados, né? É quem pensa assim e não entendeu o que é o empreendedorismo. O que é o empreendedorismo. Isso, é verdade. Porque não é para separar. É para agumir. E, principalmente, quem age assim não entendeu o que é network. Não! Porque network, como a gente fala, é relacionamento. Você vai relacionar com um grupo, você vai ficar elitizado, vai ficar fechado e cada um... É fã naquele. Então, é conexão, é relacionamento. Então, quando eu quero fazer network real, verdade, na sua essência, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que eu, como marca, Micho dos Olhos, por exemplo, estar circular e estar inserida em todo e qualquer lugar que eu possa me relacionar. Assim como o empreendedorismo e elas também como idealizador. Então, para que eu possa levar a mensagem do empreendedorismo e vocês, da marca de vocês, a gente tem que estar inserida em todos e qualquer grupo que a gente possa se relacionar. Exatamente. Aí, a partir do momento que eu fico só de um lado ou só num grupo, eu não estou mais me relacionando, eu estou fazendo panelinha. É. E aí não é mais network. Não é, mas network é sobre isso. E aí a gente tem o esquadrão da imagem pessoal. O esquadrão que nasceu dentro do movimento também, que foi mais um desafio, né? Quando o evento, o pré-evento aconteceu dentro da Morena, eram eu e mais três empreendedoras. E aí a gente juntou todas que estão linkadas, não só com imagem pessoal. E como é que vai funcionar a logística do esquadrão? Do esquadrão. Como é que ele vai funcionar? Qual o que vai ser o intuito, assim, quando vocês pensaram? A gente não pensou. Simplesmente a gente criou para o evento, tá? Lá da Morena. Claro. E aí o que aconteceu? Do evento, a Vivian, que é outra, né, lá da TR Atualiza, que é outra parceira, né, Outra empreendedora nossa nos chamou para colocar um, fazer um workshop dentro da TR. E aí a gente aceitou, então a gente está com o esquadrão da imagem pessoal com o workshop, né? A princípio é para ser dia 31, mas é bem provável que a gente transfira a data. E vai ser aberto ao público específico ou qualquer mulher que queira ir? Qualquer mulher que queira ir. O que que é? Eu, como Dani, tá? Eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu não vou vincular com Morena Rosa, eu não vou vincular com... Eu vou contar eu, qual foi a minha descoberta com a moda e quais são as minhas percepções hoje, para destacar a minha imagem pessoal, porque eu estou, embora esteja 18 anos no varejo como empreendedora, eu ainda estou me descobrindo como mulher e como empreendedora. Eu acho que todas nós. E a moda, como a gente, o nosso vestir, ele é extremamente importante nisso tudo. E a gente não se dá conta... Imutável, né? Imutável, a gente não se dá conta até o momento, né, que tu percebe... É impactado por ele. E que tu diz, não, realmente, olha o quanto o meu vestir fala sobre a minha pessoa, fala sobre o meu empreender. Então é isso, eu dentro do esquadrão vou levar um pouco desse meu aprendizado. As meninas, a Alessa, que é mais daí de posicionamento pessoal dentro do Instagram e das redes sociais, ela vai trazer isso, né, como é que a gente pode ajudar, como é que tu pode, na tua postura, se posicionar dentro do Instagram. E ela tem muito a parte... O brand dela é muito... Ela sabe fazer um brand muito bem feito, né? Faz, tudo sensorial. E ela capta bastante a essência de cada uma, né? Porque é sensorial, né? Porque é sensorial. A Lilian é consultora de moda, então ela vai trazer um pouquinho, uma pincelada, né, do conhecimento dela acerca disso, da consultoria, que ela não é pra ser um padrão, ela não é pra ser nada que te imponha, né? A consultoria de moda... Pra mim, moda é a liberdade, né? Pra mim, moda traz muito isso e às vezes quando tu vai lá fazer uma consultoria ou quando tu vai fazer uma paleta de cores, eu sinto muito isso lá na loja. As pessoas vão, não, é isso aqui, eu tenho que ser isso aqui. Não, ela não é, né? Ela é a liberadora, é só pra te saber o que é isso. É a cor que cai melhor, né? Pra te tirar uma foto, pra te se posicionar. E a Tati, que é da Etopase, né, acessórios finos, ela vai trazer o olhar dela também em questão dos acessórios. A brilhantando, dando a cerejinha do bolo. Dando a cerejinha do bolo. Qual é? Contar um pouquinho da nossa trajetória, mas a gente tá instigando muito que cada mulher leve as suas dúvidas. Qual a dúvida que tu tem? E aí vai ser uma coisa bem restrita também, só 20 participantes apenas, né? 20 participantes apenas, tá lá no meu Instagram também, tá? Vai tá no Instagram da Morena também, pode dar uma olhada. Eu acho sensacional, super atrativo, porque você tem um workshop completo, por todos os viés, vai te dar uma luz pra te melhorar o teu posicionamento. Eu não sei, é o primeiro, a gente, de uma brincadeira, né, de um desafio, surgiu a questão do workshop. Que foi, na verdade, foi feito no encontros e network dentro do movimento, né, a pré-ação que a gente fala, né, antes do evento, foi feito lá na tua loja, na Clube Morena Rosa, e vocês já fizeram nesse formato de trazer o esquadrão da imagem pessoal, e aí resolveram estender. Então, a gente já falou com a Pri, de repente, num próximo, ela vai estender pra questão de dar um mini curso de fotografia pelo celular, a Pathy já pode entrar com a questão de modelagem lá, e de poses pra foto, que a gente fica, então, né, quem sabe, não sai o workshop. É, a gente vai agregando, né? Agora, o ano que vem, a gente vai ter também dentro do movimento, como ele vai passar, parar de ser quatro meses, a edição vai passar seis, seis meses, a gente vai ter tudo esse, também, de trazer workshops pra dentro do movimento também, daí, com não sei se seis meses... Que já tá acontecendo, né? Já tá... Já acontece, né, mas aí, um dia, a gente vai querer pegar um dia só pra isso, por exemplo, agora, a gente vai ter, talvez, nessa edição, agora, que a gente tá, a gente tá organizando, tem que ver se vai ter data, né? A gente, eu queria fazer muito um dia com a Pri, porque daí ia fazer toda uma... Porque ela disse que tem, que precisa ser um dia, porque daí, de manhã, a Pri Moraes é a nossa fotógrafa, tá, gente? Já acompanhou ela nas redes sociais, né, Pri, Underline Moraes, eu só a Pri Moraes... Pri Moraes... Underline... Ah, tá, Pri Moraes, Underline, Underline... É a nossa fotógrafa oficial, e ela trabalha com posicionamento de mulheres, principalmente nas redes sociais, traz todo o arquétipo, ela trouxe a essência da mulher, através da fotografia, e ainda faz os outros negócios lá de apresentação e posicionamento de marca, pros redes sociais, um negócio que ela não fez comigo ainda, mas ela já tá na agenda pra fazer. Mas eu não sabia... Faz, tipo, tu faz a foto... Tá, já vou contar, vou contar tudo. Ela faz a foto, e depois, quando ela for te entregar, ela vai fazer, vai te dar sugestões de como usar aquelas fotos nas suas redes sociais pra fazer os teus posts. Sensacional. Entende? Porque às vezes tu vai estar com aquela foto ali que tu contratou, que tu comprou, e tu não sabe qual é o layout, pra qual layout eu poderia usar, pra qual posicionamento dentro do meu nicho eu poderia usar aquela foto. E aí, depois, logo, quando ela for te entregar as fotos, ela vai te entregar... Como é que se chama isso? Entrega direcionada. Entrega direcionada. Então, ela faz uma entrega direcionada. Ah, então, tu tem essas 10, 15 fotos que tu comprou, então, como que tu pode usar essas fotos agora nas redes sociais pra melhorar o teu engajamento, a tua entrega e o teu posicionamento ali, pra te poder usar bem o trabalho dela, né? E eu acho isso perfeito, assim. Eu também acho. Incrível, diferencial. Então, a gente quer trazer esse curso da... Fotos, né? Da Pri. Fotos pelo celular, e daí de manhã é só teórico e a tarde é prático. Então, a gente vai pro almoço, depois volta e faz fotos de produtos. A gente pode trazer daí produto pra fotografar. Isso é importante pra quem é da culinária, quem vende acessórios, né? É, mas até assim, porque às vezes tu tem toda a teórica e depois é tarde, quando vai botar em prática, que surgem as dúvidas. É verdade. A gente quer trazer esse workshop e o outro que a gente quer trazer também, que eu não me lembro agora, que me deu um branco, daqui a pouco eu vou lembrar. O da Gi? Não, o da Gi. Não, porque a Gi vai atuar durante, né? Já vai estar durante. Durante a edição. Não, tinha um outro, eu não cheguei a comentar contigo qual que era o outro, não? Tá, enfim. Mas aí depois eu lembro. Mas aí a gente também vai ter, então, uma opção dele de a gente ter os workshops. A gente vai continuar aqui agora e eu queria mostrar pra ti uma coisa que eu tenho pra ti de especial. Peraí, só um pouquinho. Que eu tenho que botar o volume aqui, porque eu tirei o volume. Daniela, o que que eu posso falar de você? Que você é uma filha amada, mãe amorosa e, acima de tudo, uma guerreira? Isso é verdade. E eu, por isso, eu tenho muito orgulho de você. E saiba de uma coisa. Você é o meu amor, a minha vida. Eu te amo. Te amo e te amo. Beijo da mami. Ai, que amor, ela é muito maravilhosa. Ela é minha mãe adotiva. Eu já peguei. Ai, ela é maravilhosa, né? Então, a mãe é minha inspiração, né? Se ela fala de guerreira, ela é a maior guerreira que eu já conheço nesse mundo. Sim. Por toda a história, por tudo que ela passou, às vezes eu brinco com ela, mãe, tu tá aqui, tem 30 anos de gorjeta, assim, pra ti, porque em 94, quando eu tava grávida do meu segundo filho, o médico deu seis meses de vida pra ela, né? E aí caiu o mundo. E ela tem uma força, ela tem uma fé, ela tem uma luz interna que... Uma alegria de viver. Uma alegria de viver. Não, e o que eu entendo é que eu acho que ela é super participativa. Eu adoro ela, porque ela é super participativa, né? Ela é mais participativa e festeira do que... A Dani convida, vai fazer um negócio, ela tá lá. Tá lá, tipo, usando pras fotos, usando o clube morena rosa. Então, ela é tudo, né? Meu porto seguro, é minha inspiração. É que mãe é mãe, né? Não é quando a gente fala de mãe. Eu acho ela... Vivo a cidade é a palavra. Eu olho pra ela, eu vejo vida. E é uma pessoa idosa. É isso. E você fala assim, meu Deus, ela parece que tem 15 anos de vivacidade, assim. Você vê que o olho dela brilha pela vida. Brilha pela vida. Super lúcida e super participativa. Super participativa. Isso que me chama muito a atenção e a gente trouxe ela pra trazer um áudio pra ti, que é tão bom. Sempre um áudio de mãe, né? É tão bom. A gente sabe que a mãe da gente ama a gente, né? Mas é tão bom. Mas é que é tão bom que a gente não é acostumada a ouvir, né? Não é acostumada a ouvir. A gente sabe, mas... E a gente cresce, né? E a gente vai perdendo esse contato de dizer eu te amo pros nossos filhos e os nossos filhos pra gente, né? A gente fala muito quando é criança, né? Muito. Eu falo muito pro Mano. Eu falo 10 mil vezes por dia pro Arthur, mas... Eu também pro Mano e pra Mano eu falo muito, mas ainda eu já vejo que eles estão crescendo e eu já não falo mais tanto como eu falava quando eles eram bebezinhos. É que quando eles são grandes, eu tenho experiência de ter dois homens, parece que pra eles tu vai chegar, tu vai dar um abraço, tu vai afofar, tu vai dar um beijo, tu vai falar que eu te amo. É... Eles já não aceitam mais como era pequeno mesmo, né? Eu falo, eu falo, eu falo pro Berlalho, eu não quero nem saber, tu vai ser enorme, vai estar lá no quarto. Eu vou te beijar, eu vou ter pecado no colo, não tô nem aí. É, eu chego e falo, ai meu bebezão, vem cá, ó meu pequeno, ó meu... Ele só olha com uma cara, revira os olhos. Então eu acho que é, um pouco é isso, né? E quando eles são pequenos, eles também já são mais carinhosos, eles já chegam mais próximos. Ai, não é bom crescer, né? Não, não é bom crescer, né? É, enfim, crescer traz muitas responsabilidades. Dani, vamos falar um pouquinho onde é localizada a Clube Morena Rosa, então. Como funciona o atendimento, né? Então a localização, os atendimentos, os grupos que a gente tem, grupo VIP ali, né? Então, a Clube fica no Shopping Praça Nova, né? No mesmo corredor ali das americanas, vamos dizer, que é o mais... O corredor mais conhecido ali, como referência. Nosso horário de funcionamento é o horário de shopping, né? Das 10 às 22 de segunda a sábado, domingo das 14 até as 20 horas. Eu preciso dividir uma coisa. Gente, de manhã não passa, não paga estacionamento. Preciso dividir isso. Até as 14 horas é livre. Até as 14 não paga, é de segunda a sexta, né? Então, assim, aproveite pra ir lá de manhã, que daí... É tranquilo, é calmo, né? É... Eu mesmo que eu descobri isso, eu só vou nem morir lá. Até de tarde, né? Até duas. Até as duas. Até as duas. Até as duas, é. Só que além de loja física, a gente tem os grupos WhatsApp, né? Tem dois grupos VIPs, então. Tem aquelas clientes que gostam só de receber as coleções novas. Tem aquelas clientes que só gostam da... Quando a gente tá no momento de seio, que são os descontos. Eu sou desse grupo. Que são incríveis. Quer dizer que eu sou desse grupo. Que são incríveis. Tu pega peças muito boas, com baita de um desconto. Inclusive, a gente tá com uma promoção bem boa, então dá uma olhada lá no Insta agora. Sabe aquele conjunto maravilhoso que tu usou no podcast, aquele azul? Uhum. Tá indo a seio? Tá na seio. Ah, eu vou bloquear o grupo. Mentira, gente. Tá. Eu não vou fazer mais bloqueio. Porque toda vez que aparece na minha tela, eu levo alguma coisa, porque não tem como. Tem os dois grupos, tem o Instagram, né? Então, é só chamar as meninas pelo direct. Quem tá ouvindo, se quiser fazer parte do grupo VIP, é só entrar em contato pelo direct, né? Pelo direct do Instagram. Vai, é só entrar ali, clube morena rosa, Santa Maria. Isso, lá tem um link, entra lá, já chama, ou manda um direct pras meninas lá da loja também. Quero entrar no grupo. Quero saber. É simplesmente pedir pra entrar, tá? Só pra encerrar, minhas seguidoras, se forem loucas com moda como eu, se virem que lançou mundialmente, porque a campanha é nacional, clube morena é nacional, né? É até internacional. Se viu uma peça específica e quiser, consegue pedir pra... Vocês conseguem? Consegue. Se a gente não tiver na loja aqui em Santa Maria Física, eu posso... Primeiro eu tento Pelotas e Caxias, né? Que são as outras duas lojas. Se não, a gente entra em contato com a fábrica, consegue pedir. Se não consegue com a fábrica, eu já entro em contato com outros franqueados, outros lojistas. Eu tenho muito legal. Eu tenho pra dizer que a coleção nova agora, né? Tem uns looks maravilhosos pra final de ano. Nossa senhora. Eu peguei um conjunto... Tu não viu o que vai vir ainda. Tu pegou só a primeira coleção. Eu peguei um conjunto branco lá, uma calça maravilhosa, com aquela blusa maravilhosa. Que quando vai rir. Quem usa morena rosa sente a diferença, não tem jeito. A coleção verão esse ano tá muito leve, tá muito solta, tá muito fluida. Ah, então tem esses dois grupos. O que que é os gifs? Os gifs, os gifs são praticamente toda mulher que compra dentro da clube lá, acaba levando um gif, né? Então sempre tem os gifs de coleção. Agora a gente tá com uma bolsa de praia, atualhada. Eu não consegui trazer. Gente, os gifs da morena rosa, da clube, são lindos. Ah, tem um colar que eu ganhei lindo. Colar, edredor. Colar, as necessárias. Tu não ganha necessárias ainda. Eu também não ganhei. Tu ganhou no dia do evento? Não, eu ganhei o... Ah, ganhei, verdade. Tu ganhei necessário daí. É necessário, sim. E ganhei o colarzinho. O colarzinho com uma pedra linda. Lindo. Então os gifs são muito isso. Tu vai lá, tu compra a coleção nova, lógico que é tudo vinculado a alguma questão de valores, né? Claro, claro, claro. Porque todos os gifs têm um valor, né? Ah, sim. E aí tu sai com eles. Então é uma forma que a morena tem de... Incentivar. De se conectar. De limar. É se conectar com as clientes. Vocês não vão falar nem é um mimo, é um presente. E o cashback, como é que funciona? O cashback, tu compra, ele sempre gera 12% ou 13% de desconto em compras futuras. Então é geralmente tu tem 48 horas para utilizar. Agora a gente vai entrar num momento em que vai estar em cashback em dobro. Então 12%, 13% da tua compra tu vai ter em desconto para a próxima compra. Para a próxima compra futura. Mas aí não tem dois dias para usar, pode ser na próxima compra. Na verdade tu tem 60 dias para utilizar, né? 60 dias. Se não ele acaba perdendo. Que legal, então em vez de 3% vai ganhar 26% então, porque vai ser em dobro. Vai ser em dobro. Que máximo. Que legal. Então é isso, é uma forma de tu estar chamando as clientes para dentro da loja, né? E elas terem, além do gift, mais um mimozinho, mais um presente. Eu não sei se o Fernando colocou na tela já as fotinhos da loja ali, da loja, da clube Morena Rosa, que eu tinha enviado, se não ele já colocou eu não vi. Eu também não passei atenção. É, eu também não olhei. Mas então a gente já convida então você que está nos escutando, nos assistindo para seguir arroba clube Morena Rosa Santa Maria. E a gente vai então, né, terminando o nosso episódio de hoje. Agradecendo a todos que estão nos escutando, nos acompanhando, agradecendo a Dani, a Pathy pela presença. Espero que... Passa muito rápido, né? Passa rápido. Rapidíssimo. Inclusive os giftis, tem giftis para vocês? Ai, tem giftis! Para vocês saberem o que é finalizar com os giftis. As sacolinhas estão atrás aí. Aí. Vamos finalizar com... Não? Aí? Aí. Deixa eu ver, porque tem dois... Já quero um, já vamos... Agora vocês escolhem, porque uma coisa é igual, outra coisa é diferente. Aí vai com o que vocês... Vai, nega. Vai. Se for necessário então, você não passa. É, vai, então tá. Vamos abrir para a gente ver então finalizando. Ah, gente, que cheiro. Ai, que lindo! Adorei! Adorei, Amel. Nenhum foi tu que escolheu o primeiro. Ai, gente. Eu não sabia que isso aqui... Eu amo todos. É, os giftis. Os giftis. Esses são giftis de coleção passada, né? Esse daí acabou. Eu acabei... Olha, que lindo. E esse aqui? Esse aqui é um gesso, né? Um mimozinho de gesso. E aí tem o aroma que tu coloca no gesso ali e ele fica aromatizando o ambiente todo. Ai, adorei! Gente, olha o nível dos mimos... Não, Gui, isso aqui é o presente da clube. Da morena, gente. Da clube, né? Eu falo morena, mas é clube. Mas olha isso aqui. Que capricho. Quem que não fica apaixonado e não volta e compra? O que que é esse teu outro? É o aromatizador. É sabonete líquido. Sabonete líquido. E que tem o sabonete, tem o aromatizador e o perfume, né? Isso. A minha casa toda é cheirinho de... Não, a gente chega lá na... Ela coloca tudo pro morena. Na minha casa tudo. Ai, eu amei esse aqui. Essa vela é maravilhosa. Essa vela é muito linda. O dia que eu cheguei lá, tava o dia do evento, a Céssia, eu digo... Ai, me chamou a atenção, eu digo... E linda. E depois essa latinha é super utilizável, né? É. Super. Ai, eu amei. Então, obrigada. Então, isso é os gifes. Se você não conhecia... Como é que é os gifes? Eu ganhei. Aí tem um gif, né? Pra você. Então, é isso. Então, sigam em arroba, clube Morena Rosa Santa Maria. Gratidão, meninas. Muito bom ter vocês aqui. Vamos fazer um brinde novamente. Um brinde. Viva a clube. Viva, viva a menina. Viva, viva a menina. Viva, viva a menina. Viva, viva a menina. Viva, viva, viva a menina. Viva, viva, viva a menina. Viva, viva, viva a menina.